Música De verdes campos, vários flores prados Entre muitas terras lindas do Brasil Nossos filhos, nossos pais, nossos avós No teu seio se alegraram ao nascer Com a coragem, tua luta e bestemor Jacaraú és a estrela que brilhou Jacaraú és a estrela E apontar-te sobre o céu deste Brasil Teu brilho sempre é intenso Pois o teu povo é forte e bravo, a mãe gentil Jacaraú és a estrela E apontar-te sobre o céu deste Brasil Teu brilho sempre é intenso Pois o teu povo é forte e bravo, a mãe gentil Teus cajueiros imponentes Mostram o esplendor Jacaraú és a estrela E apontar-te sobre o céu deste Brasil Teu brilho sempre é intenso Pois o teu povo é forte e bravo, a mãe gentil Jacaraú és a estrela Que apontar-te sobre o céu deste Brasil Teu brilho sempre é intenso Pois o teu povo é forte e bravo, a mãe gentil Qualquer beleza é contemplar Os teus coqueiras Os teus coqueiras Por Deus és um chão abençoado No teu solo que se planta tudo dá Orgulho tem que ser Orgulho tem de ser Jacaraúense Pois nunca vi lhe dar igual como esta aqui Eu quiseram Eu quiser a todo o tempo estar presente E ao morrer sobre o teu solo eu dormi Jacaraú és a estrela E apontar-te sobre o céu deste Brasil Teu brilho sempre é intenso Pois o teu povo é forte e bravo, a mãe gentil Jacaraú és a estrela Que apontar-te sobre o céu deste Brasil Teu brilho sempre é intenso Pois o teu povo é forte e bravo, a mãe gentil Pois a tua voz se mantém Pois a tua voz te soa Que a tua voz se mantém Pois a tua voz se mantém Pois a tua voz se mantém Obrigado.